Música Até o dia 13 de dezembro acontece no Teatro do Caos a nona mostra de teatro estudantil. Com sessões às 14, 15, 30 e 19, 30, a mostra reúne os trabalhos desenvolvidos pelos alunos do projeto Evolução 5, patrocinado pela Petrocoque. Um dos instrutores do curso de teatro, Luiz Guilherme, fala da satisfação em ver os jovens no palco. É gratificante, né? Fico muito animado de ver essas turmas aí. Eu comecei aqui também, né? Eu comecei como eles que vieram aí, ocuparam esse palco, sentiram o bichinho mordendo e quiseram voltar, ficaram muito afim. E hoje em dia tá aqui do outro lado, né? Tá lá na cabine, soltando a luz, soltando o som, passando energia pra eles, né? Incentivando, querendo que eles deem o melhor deles. Motivada por uma amiga a entrar no curso, Jennifer Pereira revela a emoção de se apresentar pela primeira vez. Nossa, na primeira eu fiquei muito, muito nervosa, mas eu me acalmei. E aí depois que eu entrei no palco, eu me senti muito bem. É como se eu tivesse encontrado um pedaço de mim aqui no palco, sabe? Muito bom. E eu não pretendo mais parar de fazer teatro, porque eu realmente me apaixonei por isso. Vamos lá, vamos em casa, que tá lá te esperando, eu não sou se empregada. Para o público, o evento é uma grande oportunidade de conhecer novos talentos. Eu tô muito feliz de ver essa criançada, na verdade adolescente, que sou a maioria, retornando à apresentação presencial com o público, com o distanciamento, com toda a segurança. É muito feliz, é muito gratificante, eu fico realmente muito emocionada com esse retorno. Na próxima semana serão apresentados os espetáculos Lucas, primeiro e segundo ato. Já nos dias 10 e 13, será apresentada a peça Desconexo. O Teatro do Caos fica na Praça Coronel Joaquim Montenegro, número 34, no Largo do Sapo, em Cubatão. A entrada é franca.